A melhor pessoa que uma pessoa pode ter como amigo. É uma pessoa incrível. É como se fosse um irmão. Ele quase que já morou em minha casa. Está lá sempre enfiado, roubou o frigorífico. Para quem está com ele, é espetacular, porque passamos o dia todo a rir. É muito bom. É uma pessoa em quem eu confio, com quem eu partilho a minha vida pessoal e que me ajuda mesmo imenso. Ele sempre foi muito forte e sempre conseguiu ultrapassar tudo. Ele tem um valor único que é qualificável, sinceramente. É um espetáculo. O Rui Pedro é o exemplo vivo de querer é poder. Ele quer. Soube estudar, soube ser menino e soube formar-se como homem. É a primeira vez que o Vitória tem um atleta deste gabarito, desta categoria, desta excelência, desta qualidade a todos os níveis, seja humana, seja desportiva. Tu cresceste muito. Tornaste-te um atleta, um atleta, um atleta excepcional. Para mim, a maior vitória de todas é que tu ficaste um grande homem. Chegar aos Jogos Olímpicos com medalha, sem medalha, ele já ganhou. Força, Rui, tu vais ser capaz. Tu até hoje tiveste perseverança para chegar onde chegaste e de certeza que nos vais deixar ficar bem e que tu vais ser capaz de chegar o mais longe possível. Sabes que em qualquer parte do mundo em que tu estejas ou nós estivermos, estamos contigo e força. Obrigado por, em parte, fazeres acontecer um sonho que nós sempre tivemos. Ruizão, vamos estar lá. Um combate cada vez, um segundo cada vez. Estar lá já é o mesmo que ganhar uma medalha. É o mais importante. Diverte-te. Enquanto tu te divertires, tudo faz sentido. Tu estás lá, para mim tem uma coisa agora. É divertires-te, aproveitar o momento e ser feliz. Não percas esse sorriso. Rui, força. És o meu campeão e tenho muito, muito orgulho em ti, maninho. Beijinhos. Sei como sempre. Tu és o maior abraço. Rui, já sabes, nos Jogos vamos invadir. na Arena Carioca e vamos ser abatidos. Força, amor, estamos contigo! Uhul!